Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, na capa de hoje, temos três grandes destaques. Dom José Cordeiro esteve ontem na abertura dos seminários da Arquidiocese de Braga, onde disse que estes espaços são laboratórios de esperança. Mais de um milhar de pessoas participou ontem na caminhada solidária contra o cancro da mama, que teve como palco os escadórios do Bom Jesus. E, por último, o Sporting Clube de Braga venceu em Barcelos e conquistou assim a subida ao segundo lugar da Primeira Liga. Ainda na preparação do feriado de todos os santos, disponibilizamos um suplemento acerca da solenidade de todos os santos e fiéis defuntos. Foi este Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosco perto de si ou online, através das nossas redes sociais e em diarodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia!